Quebra a perna, né? É. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui aos seminários do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. Meu nome é Davis Gruber Sansolo, eu sou professor aqui do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais e vou estar aqui hoje mediando essa conversa com esses convidados queridos, com a Lucélia Santos e o Marcel Burtzim. O tema de hoje que nós escolhemos trata a respeito da ciência, meio ambiente, cultura e negacionismo. A intenção desse debate é discutir dentro dessa conjuntura que nós estamos vivendo, sobretudo no Brasil, mas não só no Brasil, em outros países como o próprio Estados Unidos, o negacionismo em relação ao contexto da pandemia, o negacionismo em relação à ciência, em relação às pautas mais progressistas como a conservação da natureza, em relação às mudanças climáticas, a discussão sobre uma sociedade patriarcal, racista, misógina e o quanto isso é importante ser discutido e enfrentado. Nesse sentido, a gente fez o convite para essas duas pessoas bastante conhecidas no cenário nacional, uma no âmbito das artes, da cultura e outra no âmbito da academia. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês, então, eu acho que não sei se é muito necessário, mas a Lucélia Santos, diretora, produtora, atriz, militante, que tem uma história enorme no campo das artes e da cultura. Eu teria que ler aqui só para a gente ter uma ideia. Bom, é óbvio que a obra mais conhecida da Lucélia Santos foi da Luisaura, conhecida no mundo inteiro, mas a gente tem aí diversas outras novelas, como Locomotiva, Ciranda Cirandinha, Plantão de Polícia, Malu Mulher, Feijão Maravilha, enfim, uma enorme lista de trabalhos que eu particularmente assisti vários deles na televisão e no cinema, então, várias obras importantes, como Paranóia, um brasileiro chamado Rosa Flor, Engraçadinha, Bonitinha, Mas Ordinária, um dos meus preferidos, que é Luz del Fuego, As Sete Vampiras, Baixo Jogal, enfim, Quarupi, tem uma série, uma obra gigantesca no mundo das artes e da cultura, e além de ser diretora e educadora, né, do ponto de vista da arte também, né, ela forma novos artistas, eu tenho uma grata satisfação de tê-la aqui conosco. E, em seguida, a apresentação da Lucélia, a gente vai abrir para as perguntas, e, logo a seguir, então, a gente vai contar com a apresentação do professor Marcel Burtsin, que também tem um currículo enorme, né, não teria nem tempo de ler aqui o currículo látis dele, mas ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Federal do Rio de Janeiro também, com diploma em Estudo de Planejamento na Universidade de Indemburgo, doutorado em Desenvolvimento Econômico e Social na Universidade de Paris I, Partenon Sorbonne, doutorado em Economia na Universidade Picardy, França, pós-doutorado em Políticas Públicas na Universidade de Paris XIII, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, enfim, é professor titular da UNB, da Universidade de Brasília, junto ao CDS, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, e, enfim, tem uma série de publicações, uma série de produções e é uma figura bastante importante na área da questão ambiental e sustentabilidade no Brasil. Eu gostaria, então, novamente de agradecer a presença dos dois e vamos deixar de delongas e começar nosso bate-papo. Uma boa tarde, Lucélia, a palavra está contigo. Obrigada, professor Deves, pela apresentação tão carinhosa. Boa tarde a todas, todos, né? Boa tarde, professor Marcel. Eu acho uma responsabilidade muito grande você pedir para eu abrir uma live que trata desses temas diante de um acadêmico com envergadura e a importância do professor Marcel. A minha responsabilidade ficou gigante agora. Mas, enfim, você colocou dessa maneira, então vamos nós. Você tinha feito uma provocação temática para que hoje nós falássemos sobre a questão cultural, a questão ambiental, a questão política e tudo isso tecido aí nessa colcha que está agregando todo esse debate, que é o Covid-19 no Brasil, essa pandemia e no mundo inteiro. Então, eu fiquei pensando e eu tenho pensado tão seriamente sobre esses assuntos, porque a questão ambiental é praticamente a minha própria vida, no sentido de que desde muito cedo, ainda bem criança mesmo, ainda sem qualquer formação ou ainda nem madura o suficiente, nem adulta o suficiente, eu já tinha despertado uma sensibilidade para a questão ambiental, para a questão ecológica, no que diz respeito à própria vida. E eu sempre fui muito ligada à natureza de um modo bem amplo e muito amorosa, especificamente com as florestas e com as árvores e com a questão do meio ambiente, também no contexto urbano. Eu fui fundadora junto com Alfredo Sirquiz, Carlos Mink, Fernando Gabeira, Luiz Alberto Pi, John Nash, Linguido, Geli, Liste Vieira, Jair, outros companheiros, me perdoem, Heber, Daniel, me perdoem, aqui se eu esqueço agora, nesse momento, de citar algum companheiro, nós pensamos, idealizamos e fundamos o PV, exatamente logo após a chegada ao Brasil dos meninos que estavam exilados, outros estavam presos na Freicaneca, e foi na Freicaneca, no presídio, que eu comecei formalmente a minha militância política, eu era muito novinha e eu estava muito impressionada com a injustiça em relação àqueles homens que estavam ali com seus direitos cerceados, tinham sido submetidos a torturas inomináveis, muitos deles vieram a morrer logo depois de saírem, logo depois da anistia, porque tinham ficado com seus corpos muito enfraquecidos, como é o caso do Jimmy, um companheiro cujo nome não oficial era Jimmy, eu sou madrinha de um dos filhos dele, que nasceu enquanto ele ainda estava preso, enfim, só para contextualizar como é que eu comecei efetivamente a me interessar por política no Brasil, foi durante a ditadura militar, porque eu percebi que tinha algo profundamente errado e torto, e eu fui exatamente conhecer esses meninos presos, depois eu tive logo contato com os que estavam exilados, eles chegaram ao Brasil, e essa turma que fez o PV são esses companheiros que estavam chegando. E nós caímos dentro da questão ambiental, começamos a debater isso com os vários grupos de meio ambiente que estavam formados no país inteiro, e decidimos, no calor das discussões, fundar o PV, foi feito. Então, eu estou falando tudo isso também para contextualizar a minha participação na questão do meio ambiente e da política ambiental. Nessa época, eu conheci o Chico Mendes, que é um divisor de águas na minha vida, tanto do ponto de vista da militância política, quanto do ponto de vista humano. Porque o Chico Mendes era uma personalidade muito especial, ele era realmente uma grande liderança, e uma grande liderança legítima da floresta amazônica. O Chico tinha o maior projeto de reforma agrária que o Brasil pôde ter acesso, e isso foi colocado em prática, e nós conseguimos, com muito trabalho, inclusive junto aos militares, ainda durante o governo José Sarney, a formalizar o projeto das reservas extrativistas. E daí estão elas, as Resex, que agora o Bolsonaro está fazendo, um dos seus melhores esforços para destruir todos os parques ambientais e tudo o que há de legislação ambiental que protege a natureza e os parques ambientais. Hoje, a gente teve aqui a péssima notícia das portarias. Portaria número 1298, de 1º de dezembro de 2020, ou seja, antes de ontem, é uma portaria que foi publicada, onde são revogados por meio dessa portaria da Fundação Nacional do Índio FUNAI e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles fazem uma série, são quatro páginas de diretrizes e critérios que devem ser observados na concepção e execução das ações de proteção territorial, étno-ambiental em terras indígenas. Ou seja, nesse momento em que a gente tem esse governo, a situação está para lá de grave, e eu acho que aqui começa mesmo a minha fala. Evidentemente que não é incompetência do Bolsonaro ou do ministro do Meio Ambiente deixar a Amazônia ser destruída, desmatada, deixar o Pantanal ser queimado. Evidentemente que isso não é uma questão de não ter competência para cercear o desmatamento ou para não deixar evoluir as queimadas no Pantanal e no Cerrado. Isso é, ao contrário, isso é o projeto desse governo. É o projeto do agronegócio, é o projeto pecuarista, é o projeto deles que eles estão implementando, com toda a competência, e debaixo do nosso nariz, como? Eles estão desmontando todos os órgãos, como a FUNAI, de proteção e defesa ambiental das florestas, dos biomas. É a Amazônia, é o Cerrado, é a Mata Atlântica, é o Pantanal. Tudo está dentro de um projeto que está tendo êxito. O projeto do Bolsonaro é acabar com a floresta. Ele quer plantar soja transgênica, ele quer plantar milho, algodão no Cerrado. ele tem um projeto do agronegócio gigante, que é o projeto dele, é o projeto que o elegeu, e é o projeto que ele está dando conta. Então, a gente não pode ficar xingando o Bolsonaro no sentido de se fazer de surpreendido pelo que está em curso. O que está em curso é o que ele disse que faria durante a sua campanha. E, suposto, o que me impressiona e é sobre o que eu tenho pensado de uma forma dramática, é sobre a sociedade brasileira. Porque o Gandhi dizia, se você fizer um corte vertical, longitudinal, na sociedade que você habita, você vai encontrar, na base da sociedade, a cara do seu governante. Então, hoje, o Bolsonaro expressa o que é a sociedade brasileira, que é essa sociedade do negacionismo. Eu estou falando isso agora em relação ao Covid, porque eu acho tão perturbador tudo o que está acontecendo. Eu estou em casa há oito meses num isolamento social sério, porque eu estava morando em Portugal a trabalho. durante quase um ano, mais de nove meses, e quando eu cheguei aqui em março desse ano, agora, estava começando a acontecer os primeiros casos de Covid no Brasil. E em Portugal, na Europa, Espanha, Itália, Inglaterra, já estava muito mais avançado o processo. E no Brasil, estavam acontecendo os primeiros casos. De repente, começaram a crescer, 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 junto com os Estados Unidos. e se você observar, os dois países que tiveram uma política onde os seus governantes estimularam a população a ir de cara para a morte, ir para o vírus, abraçar o vírus. Não houve uma atitude sanitária decente do governo, dos governos, no sentido de proteger a população, de dar uma orientação correta, baseada nos princípios humanos e humanitários, baseada nos princípios científicos e da orientação da Organização Mundial de Saúde. E que todos os outros países, à exceção dos Estados Unidos e do Brasil, todos os outros povos acataram e foram lidando com a pandemia de uma forma séria, tentando proteger os povos, tentando encontrar caminhos para as pessoas não morrerem, tentando lidar com a doença de forma científica para encontrar a solução para que as pessoas fossem protegidas, preservadas, poupadas. Aqui no Brasil foi o oposto. Bolsonaro ia para a rua sem máscara, de resto ele vai até hoje, se misturava com a população, dizia que esse vírus não era nada de importante, que isso era coisa de gente fresca, que isso era apenas uma gripezinha, um resfriadozinho e que as pessoas eram frescas e que esse vírus não era nada, ou seja, hoje admite-se no país que nós temos com 183, 174, 173 mil mortos, o último boletim que eu vi dos Estados Unidos eram 250 mil mortos, mas a gente tem que considerar, esses dados podem estar subestimados, porque há mês ou mais de um mês que não há boletins oficiais saindo do Ministério da Saúde, nós nem temos um ministro da Saúde há meses, o ministro da Saúde que está lá à frente do Ministério, nem médico é, é, nem cientista é, é, militar, então, todas essas coisas deixam a gente num estado de perplexidade. Agora, essa não é a minha maior perplexidade. A minha maior perplexidade é a população. Eu fui votar domingo, a segunda vez que eu saí de casa em, em, em oito meses, é, eu fui votar o primeiro turno, fui votar o segundo turno e eu vi uma realidade que me deixou curiosa e com a certeza de que o povo brasileiro é um povo a ser estudado. porque as pessoas na rua era domingo e muito quente no Rio de Janeiro, clima de verão, as pessoas em clima de verão e de festa. Ninguém, ou 90% das pessoas que eu vi usavam máscara, 90% das pessoas estavam sem máscara. Havia filas numa loja para comprar bebidas, filas inobres, as pessoas disputando a cotoveladas, lugar na fila, aglomeração, tudo sem máscara. Rio de Janeiro, festa, próximo ao final de ano, verão, aglomeração, Covid-19, todo mundo está pegando Covid e as pessoas simplesmente negam essa realidade. As pessoas continuam vivendo como se isso não estivesse acontecendo. é como se não existisse nada disso, se isso fosse um sonho mal de algumas pessoas, que a realidade é outra. Enfim, isso posto, eu acho, que o nível de egoísmo da sociedade brasileira, porque é o seguinte, o problema não é a pessoa não ter medo do vírus, o problema é o egoísmo da pessoa que não usa máscara e vai nisso, milhões de pessoas compram comida para entregar em casa. as pessoas chegam aqui com a máscara no queixo ou pendurada na orelha. E eu falo, você usa máscara na orelha? Então, as pessoas debocham, negam, ligaram um, perdoe, foda-se. E a vida segue adiante como se nada acontecesse e isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos, basicamente, que tiveram dois governantes com o mesmo perfil ideológico, com o mesmo orientador de comportamento. E eu quero dizer que eu estou muito decepcionada com o Brasil e com a sociedade brasileira, porque o Brasil é a sociedade brasileira. Eu estou decepcionada com essas pessoas que vão para a rua sem máscara, como eu estava dizendo, não é por si próprias, mas é em respeito ao outro. Eu não quero ninguém dando um espirro na minha cara ou tossindo na minha cara na fila na hora de votar, se bem que no dia da votação as zonas eleitorais estavam organizadíssimas, pelo menos onde eu votei, estavam organizadíssimas, não passei por nenhum sufoco. E eu não vou a lugar nenhum, eu não vou a banco, eu não vou a supermercado, eu não vou a lugar nenhum, mas eu vejo as pessoas indo para restaurantes, para bares, para boates, festas, a minha vizinha faz festas para sessentas pessoas uma vez por mês, portas vendidas, com aglomeração, com bebida. Então, é o seguinte, negacionismo. Por que a sociedade brasileira está agindo dessa maneira? Isso tem uma razão de fundo. Além da orientação dos governantes no sentido errado, no sentido de entregue-se ao vírus, no sentido de que isso, de debochar, minimizar, não reconhecer a gravidade da pandemia. Há um fator da psique humana no Brasil, de comportamento, de existência, de deboche, de egoísmo, que eu acho que eu acho que não é um fenômeno meramente brasileiro. E eu estou muito pessimista em relação ao Brasil nesse sentido, mas eu acho que sim, tem um dado internacional, acho que os americanos estão iguais a nós. E eu acho que é o seguinte, é o fim da linha, e eu vou concluir. Eu acho que é o fim da linha de uma civilização, de uma sociedade onde tudo o que nós vivemos é construído para a morte. tudo o que nós fazemos e a maneira como nós vivemos é construído para a destruição, é construído para a potrepação. Não é uma sociedade para a vida, para abraçar árvores, para manter a floresta em pé, para manter o modo dos viventes, dos índios, dos extrativistas, dos caboclos, dos seringueiros, dos ribeirinhos, dos povos da floresta, manter aquela cultura que é a cultura que sabe se relacionar com a natureza, com a pachamama e consegue manter aquela floresta viva, nós estamos falando de vida que dá o equilíbrio das águas, que nós não vivemos sem elas no planeta, nós estamos falando de vida que mantém os animais e a flora e a fauna vivas, nós estamos falando de vida, de natureza. Essa sociedade não tem mais identidade. no Brasil, a sociedade que nega a pandemia, que vai de encontro ao vírus de peito aberto, é a sociedade da morte, é a sociedade que cultua a morte, que quer empurrar as pessoas para a morte, é a sociedade do descaso, é a sociedade que ataca os pretos e principalmente os pretos pobres das comunidades socialmente mais desfavorecidas, é a sociedade da morte. Então, a vida, nesse momento, tem muito pouco valor no Brasil. E isso me leva a crer numa... Eu tenho uma desilusão e um pessimismo em relação ao Brasil no sentido eu não vejo ações para a vida, pela vida. Eu vejo uma sociedade egoísta que está morrendo no seu egoísmo, agarrado ao egoísmo de manter um padrão de vida, um sistema de vida, uma sociedade de consumo que é mera ilusão, que só está fazendo destruir a camada de ozônio a cada dia gerar mais gases de efeito que criam o efeito estufa, é monóxido de carbono, é metano, são os gases dos carros. Eu não aguento mais tanto motor ao mesmo tempo, tanto carro na rua, é uma sociedade que pensa individual e egoístamente no seu, o meu carro, o meu transporte, não é uma sociedade que tem uma visão do coletivo para todos, onde eu posso preservar o meio ambiente se eu tirar não sei quantos mil carros da rua, colocar alguns transportes coletivos para resolver o problema de locomoção das pessoas, enfim, são tantas questões, mas eu acho que essa sociedade, a sociedade dos gases, a sociedade dos gases gerados pelo gado, pela agricultura errada que destrói a terra e a qualidade da terra, essa sociedade do excesso de consumo, do ar condicionado, dos motores, dos motores, dos motores, é o nosso modo de vida, é a sociedade que está morta e que ainda está morrendo e o Covid vem coroar essa situação. Então, o Covid está dando às pessoas uma oportunidade para refletirem sobre o seu papel nesse contexto do mundo agora. Até que ponto eu posso abrir mão de coisas? E o que eu posso abrir mão? E por que não abrir mão agora? para reestruturar na base, para mudar completamente de vida, viver de uma forma simples e junto e em harmonia e equilíbrio com a natureza. Então, vivam os indígenas, vivam os quilombolas, vivam os extrativistas, vivam os povos da floresta, porque essa sociedade urbana, nesse contexto dos gases, já era. Então, eu falei, 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 eu passo aqui, eu nem sei quanto tempo eu falei, mas enfim, mais ou menos eu quis dizer como me sinto e abordei a questão ambiental e abordei a questão do Covid-19 e do negacionismo. E como? Eu só não falei da questão cultural. Tudo isso é cultura. A sociedade do egoísmo está inserido no contexto cultural e científico. Então, eu acho que os artistas têm uma voz. É tão incrível quando uma pessoa como Caetano Veloso agora faz essas lives, faz shows pela internet para ajudar em campanha, na Manuela, no Bolos. É tão bonito quando os artistas se movem, eles se movem com luz e muita gente aprecia isso. Os artistas têm uma voz, têm um papel. não é obrigatório, mas é necessário nesse momento de grandes transformações. Então, eu falo por aqui e eu acho que a cultura é tudo isso. E a cultura está sofrendo também muito, porque a cultura é sempre a primeira coisa a ser rejeitada nesses sistemas totalitaristas e nós estamos muito rejeitados. mas vamos resistir. Obrigada, David, obrigada, Marcel. Nossa, obrigado, Lucélia. Muito generosa com as tuas palavras, com a tua vitalidade. A Lucélia é uma das pessoas mais vitais que eu conheço. É uma caminhante super aguerrida, impressionante como ela tem energia e trouxe essa vitalidade na fala dela e num clamor pela vida. Eu acho que é muito bacana. Lucélia, a gente tem uma pergunta da Ana Terra Reis dizendo o seguinte, como seguir resistindo e quais experiências e alternativas que re-existem? Acho que tu falou do Caetano, por exemplo, acho que é uma experiência muito bacana. O Caetano que tem uma história política muito importante, resolveu sair do armário político e se colocar diante da sociedade de uma forma bastante crítica. Ele que ficou um tempo ali meio que escondido, não em cima do muro, mas um tanto escondido durante um bom tempo e agora resolveu novamente se colocar e eu acho que tem a ver com a pergunta da Ana Terra, não só em relação à cultura, mas o que tu pensa a respeito disso? Como seguir resistindo e que experiência ou alternativas que ajudam a resistir? Eu acho que é o que nós estamos fazendo, a gente está aqui nessa live e isso é uma forma de resistência. Por exemplo, nós atores não estamos podendo atuar no teatro presentemente, não há teatro presencial e é melhor que não haja. Os que estão correndo de risco estão pegando covid direto, tem uma lista enorme de atores com covid porque foram para São Paulo fazer teatro e além de colocar em risco a população que vai vê-los no teatro e acho também igualmente egoísta e terrível conforme eu acabei de falar. Então, por aqui a gente pode fazer teatro, tem uma série de atores fazendo teatro online e eu mesma vou fazer. Estou começando a preparar o que eu vou fazer por aqui. Agora, eu acho que a forma de resistir é a gente refletir junto com pessoas que são nossos aliados, como aqui, por exemplo, nós somos aliados, e vamos refletir junto com as pessoas que estão seguindo essa live e estão nos vendo e tentando. Resistir é a gente se comunicar, se expressar e não deixar de dizer o que nós pensamos. Mais do que nunca, o Brasil precisa que as pessoas digam e busquem a verdade. Num planeta de fake news infectado, não só de vírus, de covid, mas infectado de mentira, de fake news, a hora é da gente estar aqui também ocupando o espaço, porque fazer live é uma coisa chata pra caramba. Eu, particularmente, detesto, mas eu faço, eu tenho feito live e live, live. Hoje, o Luiz publicou uma coisa no Facebook que eu morri de rir, disse assim, gente, bom dia, tive um pesadelo horrível, eu sonhei que abri a geladeira e tinha uma live. estava acontecendo uma live, porque é tanta live que a gente acaba ficando esgotado com isso, é uma forma de comunicação, mas enfim, a gente vai adiante, vamos resistir, porque nós vamos passar por isso, eu quero acreditar que nós vamos passar por isso. A minha angústia vem para entender o que está no cerne do problema. Por que que houve esse golpe contra a Dilma? Por que que a esquerda perdeu espaço no Brasil? Por que que a população brasileira apoia um fascista? E é porque ele só se mantém empoderado porque ele tem o apoio da população, evidentemente, não só teve os votos democráticos, quanto tem o apoio da população, ainda tem, porque senão já tinha sido impedido, porque ele comete uma atrocidade após a outra. Na questão ambiental, ele já deu milhões de razões para ser impedido. O Rodrigo Maia segura lá o cabinho. Ele já tinha que ter caído fora, não é, o que ele faz contra a floresta e contra os povos da floresta é genocida, comprovadamente genocida. Então, a forma de resistir é a gente descomunicar, mas para além de descomunicar, eu gostaria de entender por que estamos aqui, por que chegamos aqui, por que esse cara, esse sujeito se elegeu e o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Beyond Moro. Muito bom. Entende? Então, eu acho que é isso, basicamente. Vamos resistir, mas eu quero resistir através do entendimento, eu quero entender, porque eu acho que a gente entendendo, a gente gira a roda. Espero ter te respondido, Ana. Super obrigado, Lucélia, eu acho que tu está fazendo uma coisa, eu vim pensando aqui, que eu acho que é fundamental, tu está falando principalmente para um público da universidade, que é essa capacidade de trazer a emoção, né, na universidade a gente tem muito pouco, a gente tem a frieza do conhecimento acadêmico e essa generosidade de trazer a possibilidade da gente se emocionar numa discussão tão árida, é uma dádiva, né, de tu trazer isso para a gente. Super obrigado. Eu vou passar, então, direto para o Marcel. Marcel, bem-vindo, eu também agradeço demais a tua presença, é uma honra para a gente aqui da Unesp poder estar contando aqui com o teu pensamento, a tua fala. Sim, estou acionando aqui, sim, boa noite já, não é mais, boa tarde a todas, a todos, professor Davis, obrigadíssimo pelo convite para participar desse debate, para mim é um desafio e principalmente de ter me colocado junto com a Lucélia e depois dela, porque vocês vão ver sobre os meus, os pontos de vista que eu vou levantar, tem várias coisas que de certa forma convergem em relação ao que ela falou, eu juro que eu não a conhecia, eu tenho o prazer de conhecê-la hoje, e muito menos nós combinamos alguma coisa em relação ao que cada um falaria. Evidentemente, a primeira motivação que eu tenho quando esse tema me foi lançado, negacionismo, vou dizer, oba, é uma boa oportunidade que eu tenho para fazer uma reflexão, organizar um pouco as ideias em relação a essa questão, principalmente quando se associa a ideia de negacionismo à cultura, ciência e meio ambiente. Cultura não é um tema em que eu milite muito do ponto de vista das minhas atividades profissionais, mas meio ambiente, sim, bastante, e ciência pelo próprio meu ofício, eu não tenho como me esquivar disso. E negacionismo é um tema que está na ordem do dia, como a Lucélia bem apontou, e não é só no Brasil. Particularmente no caso brasileiro, nós estamos vivendo um momento em que a influência da elite governante brasileira hoje em relação a uma péssima elite governante dos Estados Unidos que está saindo desse momento é muito forte. Acaba que nós nos tornamos uma espécie de correio de transmissão de coisas que acontecem, em particular o governo Bolsonaro em relação ao governo Trump. Eu, para garantir que eu não fizesse uma apresentação que refletisse tão somente a bronca que eu tenho em relação ao status quo hoje, tudo isso que a Lucélia mencionou de negacionismo, de falta de empatia, que contamina a população na medida em que a sua própria elite não tem qualquer tipo de sensibilidade, o modo como a verdade é distorcida, o modo como tem havido uma enorme negligência, falta de responsabilidade em termos de encarar problemas gravíssimos como são os problemas ambientais e mais particularmente agora o problema que afeta a vida diretamente, não das futuras gerações como nós ambientalistas sempre levantamos, mas da geração presente, o aqui e agora. Bom, diante disso eu me me permiti organizar um script, estou seguindo na apresentação uma atriz e sou eu que estou que preparei um script, como eu não sou astro eu não sei decorar script, então eu estou diante da minha tela aqui, um roteiro que eu vou procurar transmitir para vocês os principais pontos que eu assinalei com antecedência, planejando uma apresentação que caiba dentro desse tema e pedindo já desculpas a vocês porque primeiro que não é do meu estilo em geral eu não leio textos, embora aqui não vou ler exatamente, mas vou me ater bastante ao que eu escrevi. Apresentações em live tendem a ser chatas, eu concordo, e ainda mais porque a gente não consegue ver o cara a cara com as pessoas, principalmente se aparece um chato para ler um texto, mas não tem como evitar essa forma de apresentação das ideias que já começo aqui. Essa minha apresentação tem como tema ou como título uma crise de projetos, a era do negacionismo e os tempos da pandemia. E já começo agradecendo a Lucent por ter levantado um ponto interessante que ela apontou sobre o projeto de desmantelamento, esse projeto que está sendo implementado pelo governo brasileiro. Vocês vão notar que ao longo da minha apresentação eu vou procurar ser um pouquinho rigoroso em relação ao uso do termo projeto, entendendo-se que projeto na verdade é alguma coisa que você planeja com antecedência. e já adianto um pouco o conteúdo e boa parte dos meus argumentos porque eu diria que a maior parte do que está acontecendo hoje não é planejado, a maior parte do que está acontecendo hoje é literalmente só negacionismo, é negar. E negar não é projeto, negar é simplesmente dizer não a projetos. Isso dito, eu vou me permitir e vou pedir licença a vocês para começar um pouco num recuo histórico vício do meio acadêmico. Começo dizendo que desde o renascimento encerrou um período de quase um milênio de obscurantismo cultural e científico inúmeras representações de projetos civilizatórios foram lançadas. Concebidos como utopias boa parte desses projetos se limitaram a uma formulação simplesmente literária no caso da própria obra chamada Utopia de Thomas More. Outros serviram de referência a um ordenamento político que é o caso de uma obra clássica o Leviatã de Thomas Hobbes que serviu bastante como um fundamento ou como legitimação do regime absolutista. E houve eventos notáveis que se inspiraram na elaboração filosófica de um ideal político caso principal talvez o melhor exemplo seja a Revolução Francesa. No século XVIII o iluminismo refletiu o florescimento de novas ideias como uma consequência da abertura renascentista do mundo após mil anos de obscurantismo medieval. Serviu de inspiração a revoluções que marcaram a humanidade a Revolução Industrial a Revolução Americana que culminou com a sua independência e a Revolução Francesa. Uma síntese dessa era foi o ideal liberdade igualdade fraternidade abrir uma nova visão do mundo segundo novos valores bem diferentes dos da Idade Média fim da escravidão declínio do colonialismo todos são iguais perante a lei e a própria democracia sobre a esfera da justiça social e essas sequelas inspiraram novas correntes de ideias cito aqui o socialismo e o positivismo não por acaso o positivismo é uma etimologicamente o oposto do negacionismo o positivismo nasceu no século XIX e buscou uma afirmação positiva do projeto industrial iluminista naquele momento entrava em cena a dimensão social como fundamento indissociável da nova ordem política e econômica como o próprio termo indica a essência do positivismo era a afirmação do que entendiam os seus representantes como os aspectos positivos da ordem social política e econômica resultante da revolução industrial e da democracia burguesa o próprio lema ordem e progresso sintetiza a fórmula positivista no âmbito da política na esfera da ciência o positivismo representou uma tendência a valorização do chamado conhecimento científico em detrimento de outras formas de saber que não se valem de métodos cientificamente validados ou seja conhecimento legitimamente reconhecido deveria ser um conhecimento simplesmente emanado de uma comunidade científica que se autorregula e autovalida desprezando-se portanto outras formas de conhecimento que não passam por exemplo pelo meio acadêmico mas a despeito da natureza original do projeto positivista de caráter altruísta e racional eles negavam o que qualificavam como a fase metafísica da história da humanidade empregavam o ideal de uma nova fase uma fase positiva o movimento também inspirou uma corrente negacionista essa corrente que no Brasil ficou conhecida como os positivistas ortodoxos teve um papel de destaque na contestação da obrigatoriedade da vacina contra a febre amarela e a rejeição do avanço científico proporcionado pela obra de Pasteur que apontou o risco dos micro-organismos da saúde olha que interessante há pouco mais de 100 anos atrás positivistas que tinham um projeto diferente no meu olhar do momento atual que não é um projeto é tão somente o combate a projetos a negação de projetos mas mesmo assim há pouco mais de 100 anos há 115 anos mas de 116 anos para ser mais exato quando a revolta da vacina no Rio de Janeiro os positivistas já eram já tinham um grupo de positivistas que negavam negavam a ciência claro que isso não era a totalidade do pensamento positivismo mas tão somente uma das aulas como resposta ao projeto socialismo mas de certa forma também com base na mesma doutrina do socialismo o século XX foi marcado pela construção do estado de bem-estar o welfare slave o século XX foi pródigo em experimentos políticos radicais o fascismo o nazismo o chamado socialismo real inspirado no regime soviético são exemplos eloquentes embora esses sejam típicos casos de distopias e não de utopias foram no entanto resultados de projetos transcorridos 200 anos de industrialismo e diante de suas consequências sobre o meio ambiente e cito alguns exemplos esgotamento dos recursos naturais degradação de ecossistemas poluição perda de qualidade de vida nas cidades crise energética extinção antropogênica de espécies da fauna da flora surge uma consciência ambientalista essa consciência levou a noção da sustentabilidade como atributo indissociável do desenvolvimento convertendo-se no vetor de um novo projeto de utopia final do século 20 a crise da ordem social-democrata propiciou de certa forma o triunfo do projeto e aí eu coloco projeto apenas entre aspas neoliberal que na prática não foi um projeto já que não delineava uma construção mas sim o desmantelamento do sistema político institucional que tinha como estei o Estado a doutrina neoliberal deu início a uma era de desconstrução e por isso considerá-la como caminho para uma nova utopia constitui uma falácia dada a sua natureza desestruturante o neoliberalismo parecia um processo não apenas transitório que cumpriria o papel de desfazer o Estado de bem-estar para que em seu lugar surgisse algo novo inspirado em ideias como a eficiência do Estado a redução das regulamentações e a regulação da economia automaticamente pelo mercado surpreendentemente o século 21 em suas duas primeiras décadas mas há que se considerar que isso começou ainda no final do século XX é palco de uma nova corrente o negacionismo essencialmente o negacionismo tem como fundamento a radicalização da negação e não a afirmação de algo como foi por exemplo o positivismo nesse sentido não é e nem pretende ser um projeto é sim um antiprojeto surge e se nutre da onda de desconstrução neoliberal e é também o corolário da atrofia do Estado como regulador que se situa conforme sugerido por Hegel por fora e por cima da sociedade civil finca as suas raízes na paradoxal convivência da globalização da economia e da cultura com o distanciamento e a segregação de grupos sociais que tem como exemplo a exclusão às desigualdades e a livre circulação de mercadorias mas não de pessoas são também características dos tempos de negacionismo um tipo particular de comunitarismo sectário fundado em uma moral restrita a tribos socioculturais autocentradas e autorreguladas a abundância de informação mas com muito pouca intercomunicação os espaços para diferentes mas com tolerância frente ao outro constata-se um abandono da visão do nós típico dos projetos social-democrata e socialista em prol da volta do eu versus tu como se não houvesse possibilidade de conciliação entre o eu e o tu como na canção de Caetano Veloso e já foi citado Caetano Veloso antes eu por acaso também estou citando Narciso acha feio tudo o que não é espelho negacionismo que se estende aos valores também apregou menos liberdade ou seja o mercado acima de tudo menos igualdade ou seja darwinismo social e menos fraternidade ou seja individualismo cada um ou cada tribo por si além disso se estende a negação da razão científica e aí surgem absurdos como terra plana antiambientalismo ceticismo climático contestação das imagens de satélite que mostram o desmatamento e mais recentemente a desconsideração da pandemia do Covid-19 negação da pluralidade de divisões tanto pela direita quanto pela esquerda nesse caso como magistralmente aponta uma carta recente divulgada por Novo Chomsky sobre a cultura do cancelamento negacionismo não é uma novidade havia negacionismo frente a aspectos específicos da vida de episódios históricos de feitos científicos de oposição política dentre outros houve a negação do holocausto na segunda guerra mundial e um exemplo recente foram as inúmeras declarações do líder iraniano Ahmadinejad que não cansava de dizer que o holocausto da segunda guerra mundial foi uma invenção sionista mas também a negação da política por exemplo Stalin apagando Trotsky das suas fotos oficiais negacionismo da evidência científica exemplo a negação do heliocentrismo pela igreja católica na época de Galileu e de Copérnico e o negacionismo das mudanças climáticas por parte dos chamados céticos do clima novidade não é o fato de negar é o negacionismo como etos como cultura política é a abrangência da negação é o negar como ideologia é a construção de identidades e de lideranças secretárias a partir da negação sistemática da pluralidade e da própria realidade é a miopia que se transforma em cegueira e isso contamina de fato o fato novo é que se os negacionismos que conhecemos até recentemente eram essencialmente negações do passado agora temos uma versão que nega o presente como se os fatos sentidos e percebidos no momento não existissem negar o passado e o presente é a antessala da negação do futuro afinal um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la como bem disse Edmundo Torque em síntese negacionistas são a expressão do colapso da grande ágora universalista e plural com o triunfo de pequenas aldeias tribais muitos nós mas sem uma coletividade ampla é o nosso nós versus os outros nós negacionismo não é um projeto negacionismo é uma via de desconstrução apenas é o não como resposta ao que se identifica como mal ou ruim quando a verdadeira resposta deveria ser afirmativa o bom como alternativo ao mal negacionismo o negacionismo atual radicaliza e concentra diversas vertentes e episódios de negação na cultura do negacionismo não importa o que nem o como só o não diferentemente do niilismo que se trata de uma estética de contestação e rebeldia mas sim perdão diferentemente do niilismo não se trata de uma estética de contestação e rebeldia mas sim de dogma de fé fica o vácuo para onde vamos por enquanto por enquanto prevalece o vislumbre de uma polis fragmentada como um prenúncio de novos inquietantes conflitos nem gataca nem blade runner ou fahrenheit 451 a realidade agora parece estar superando todas as ficções pensando adiante vamos falar um pouco de 2020 o ano horribilis de 2020 foi marcado em todos seus aspectos pelo espectro da pandemia covid-19 e nos permite uma importante reflexão sobre o modo como nossa sociedade se situa no século XXI o exemplo é uma parábola que representa o lado tenebroso e obscuro de nossas falhas e descaminhos mas sintetiza também uma faceta radiante da humanidade que é a nossa incrível capacidade de superar adversidades e renascermos pelo nosso engenho e arte melhores ainda o ano de 2020 já começou com a chocante notícia de uma cidade chinesa Wuhan que havia sido assolado por uma grave doença que levou as autoridades a adotarem a drástica medida de determinar o confinamento de toda a sua população algo nunca visto ou mesmo imaginado aquele problema dos chineses logo se espalhou pelo mundo e pegou até os países ricos do hemisfério norte de surpresa sistemas de saúde não sabiam como reagir e a infraestrutura não era capaz de acolher tantos enfermos muitos morreram por falta de equipamentos hospitalares de ventilação artificial algo que não demanda muita tecnologia mas cuja produção estava concentrada em fábricas também na China que não tinham como atender a tantos pedidos de urgência muitos governantes foram céticos em admitir a gravidade do problema preferiram a comunidade da negação ou no mínimo titubearam diante do imperativo de agir rápida e responsavelmente em seu ímpeto negacionista desafiaram os cientistas e o próprio senso comum o primeiro ministro do Reino Unido Boris Johnson só deixou de ser um negacionista da pandemia quando ele próprio foi acometido pela doença e sentiu na própria pele a sua gravidade o presidente norte-americano Donald Trump nunca aceitou os fatos preferiu manter sua postura usual de negar os alertas da ciência e adotar uma narrativa arrogante distorcida mentirosa da realidade brigou com a realidade brigou com a ciência e prescreveu cloroquina como remédio foi desmentido pelos fatos e derrotado pelas urnas o Cachempo o folclórico tirano da Bielorrússia sugeriu que seus concidadãos tomassem vodka contra a pandemia ganhou visibilidade mundial como palhaço além de ditador no Brasil a postura oficial do governo federal não foi muito diferente negacionismo científico e difusão de notícias falsas inclusive sobre a adoção de medicamentos cientificamente reputados como tratamento mais da metade do gabinete ministerial já havia sido contaminado mas o discurso governamental se manteve fiel à negação dois ministros da saúde ambos médicos e politicamente identificados no governo optaram por pedir demissão na guerra contra os fatos um militar assume a pasta e nada faz além de manobras diversionistas como na estratégia de batalha dos militares mas enquanto o mundo da política mergulhava numa roda viva de brigar com os fatos o mundo da ciência em silêncio e mesmo diante de incessatas negações se debruçou no enfrentamento do desafio em todo o mundo uma infinidade de centros de pesquisa universidades e laboratórios assumiu a responsabilidade de, em tempo recorde produzir vacinas anti-coronavírus de acordo com a Organização Mundial de Saúde são mais de 165 vacinas em desenvolvimento o esforço mobilizou também cientistas e pesquisadores de poucos outros campos do conhecimento que passaram a estudar a pandemia como um caso típico interdisciplinar tiveram a flexibilidade e o discernimento de mudar seus objetos de estudo saído das suas zonas de conforto de modo a contribuir com o esforço geral de entender e enfrentar o problema em menos de 10 meses desde o início dos trabalhos de pesquisa algumas vacinas já estão prontas para serem aplicadas em grande escala nunca na história da saúde pública o ciclo entre a identificação da moléstia e a descoberta da sua prevenção foi tão curto fica a constatação enquanto políticos agiam como o avestruz que esconde a cabeça no buraco e não vê o que se passa ao redor cientistas agiam por responsabilidade é uma lição moral mas é também a sinalização de que nós humanos somos resilientes com a lição não menos importante que a dicotomia entre os tempos da política geralmente o curto prazo duração de um mandato e o tempo da ciência geralmente o longo prazo duração dos ciclos de pesquisa e experimentação se mostrou nesse caso um falso dilema a ciência foi muito mais ágil do que a política eu quero com isso simplesmente concluir com um posicionamento pessoal na medida em que eu estou me dirigindo a jovens estudantes principalmente de que a minha posição é de otimismo com todo eu concordo com o desabafo da Lucélia partilho inclusive da angústia de todas essas constatações mas eu vejo com muita importância que nós temos que transmitir uma mensagem de otimismo a gente sai dessa a gente sai dessa os negacionismos os maus governos as falsas e as más lideranças passam o mundo continua e com isso eu quero encerrar aqui a minha apresentação e agradecer muito o convite vamos lá sim bom quem disse que intelectuais também não nos emocionam né eu acho que eu queimei minha língua a partir da fala do Marcel eu me emocionei bastante aqui também com a profundidade com as reflexões que ele apresentou eu antes de passar uma das questões que foram colocadas eu gostaria de tocar em alguns pontos se vocês me permitem né eu achei muito curioso a abordagem sobre a questão da negação de projetos né me pareceu que esse negacionismo em relação a negação dos projetos vão no sentido da construção são base de uma ideologia desumanizadora né e ele fala o Marcel coloca da questão da relação eu e tu e eu vou me remeter aí a própria a própria obra do 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 buber né que que trata do do significado de humano de ser humano como um ser relacional baseado nessa relação eu e tu que está sendo desconstruída porque o eu passa a ser muito mais valorizado como um indivíduo e não na relação uma outra questão que eu acho que foi bastante tratada agora mais no final que o Marcel trouxe e que me parece bastante importante é que a despeito de todo um movimento que emergiu voltei 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 a gente está vivendo um momento em que em diversas partes do mundo não só cientistas mas movimentos sociais e mesmo algumas empresas algumas empresas se mobilizaram no sentido de promover filantropia nesse período de pandemia mas para além da filantropia a gente está vendo a constituição de relações solidárias mais sólidas a partir desse negacionismo a gente tem acompanhado por exemplo comunidades tradicionais se organizando para se manterem numa situação de segurança alimentar buscando uma produção agroecológica e distribuição de produtos agroecológicos nesse momento em que as pessoas têm maior dificuldade inclusive de acesso aos alimentos a gente tem aí diversos casos em diversos lugares do Brasil sendo noticiados a gente tem acompanhado com pesquisa inclusive sobre essas iniciativas que vem enfrentando esse negacionismo de forma organizada seja pelos movimentos sociais do campo os movimentos sociais na cidade e os movimentos dos povos e comunidades tradicionais enfrentando esse negacionismo então embora nós tenhamos aí uma hegemonia política ideológica pautando a nossa vida com base nesse negacionismo a gente tem também toda uma outra perspectiva da sociedade que está reagindo a esse negacionismo e a gente tem que dar luzes a essas experiências essas iniciativas eu sei que tem gente aqui que está assistindo que é do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista que vem fazendo um trabalho muito interessante por exemplo a gente tem lá os coletivos de consumo consciente que tem se organizado para adquirir alimentos e distribuir alimentos para as populações que são mais vulneráveis e não numa forma simplesmente filantrópica mas sobretudo numa relação solidária de produção e consumo enfim são várias questões que me surgiram na fala tanto do Marcel quanto da Lucélia a gente tem uma pergunta aqui da Renata Brito que eu coloco para os dois se vocês quiserem fiquem à vontade e que coloco o seguinte como os participantes enxergam o movimento da ONU para as políticas públicas de desenvolvimento sustentável não sei se ela está se tratando aí da agenda está tratando da agenda 20 e 30 especificamente mas enfim está aberto aí ao que vocês entendam que seja importante para estar tratando do tema eu acho que a Renata deve ter perguntado como é que vocês entendem acho que a ONU em relação às políticas públicas de desenvolvimento sustentável está aberto veja bem Renata obrigado pela pergunta você deve ter notado que a tônica da minha apresentação foi destacar a importância de termos projeto e qualificar ou desqualificar o negacionismo como ausência de projeto quando você só tem como proposta dizer não a projeto não quer dizer que todo projeto seja bom eu citei o caso tinha um projeto eles achavam que o terceiro Reich deveria durar mil anos durou 13 12 na verdade 13 mas e aconteceu o que aconteceu mas tinha um projeto o negacionismo não tem projeto é simplesmente dizer não para tudo a terra é redonda não então a terra é quadrada nem quadraplana isso dito é muito importante que existam instâncias supranacionais que levantem bandeiras de agendas a ideia de agendas não é nova remonta há muito tempo pelo menos desde no que diz respeito à questão ambiental desde 1972 quando teve a primeira conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano em Estocolmo depois em Rio em 92 aí vem a Agenda 21 uma série de agendas depois vem os objetivos do milênio também das Nações Unidas e mais recentemente os objetivos de desenvolvimento sustentável o desafio é que a boa agenda é uma agenda que tem tudo aquilo que a gente quer todos os ingredientes mas essa agenda acaba sendo uma agenda ruim porque tem tantos ingredientes que viram uma salada geral e a gente não consegue fazer nada então a virtude desses documentos lançados pelas Nações Unidas que está sendo bem acolhido disseminado inspirador pelo mundo é que lança lá 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável com uma série de métodos com uma série de indicadores e lança parâmetros não quer dizer que quem não tiver feito tudo aquilo totalmente é um mau aluno mau aluno é quem nem sequer lê-lo simplesmente nega nega a existência mas é um roteiro é uma via é um caminho um mapa do caminho a ser percorrido alguns podem percorrer de forma muito mais fácil outros vão ter mais dificuldade alguns vão conseguir alguns objetivos em alguns dos objetivos dar uns passos à frente outros não independentemente de terem governos bons ou ruim o mundo continua o mundo que não é plano ele gira e o mundo gira e as coisas acontecem que bom que tem a agenda das Nações Unidas podia ser melhor? podia mas está muito bom eu queria falar acrescentar o que o Marcel falou sobre essa questão de que se há uma agenda ótimo é um projeto não é uma uma negação mas eu acho que a ONU desde o Socorro depois aqui a Rio 92 e toda a agenda as agendas que foram se construindo para redução de emissão de gases e os países se comprometiam a cumprir eu acho que muito pouco foi feito na verdade porque eu acho que aí é que entrou e surgiu essa liderança jovem então frontal da Greta Thamba que é uma menina e ela veio com esse empenho de uma criança que diz assim chega vocês não estão resolvendo nada ninguém assume responsabilidade nem compromisso não adiantam essas agendas esses encontros incríveis dos países em desenvolvimento ou dos países subdesenvolvidos que na hora H tem aquelas negociatas lá do carbono enfim o que se avançou eu estou lendo até o livro do Alfredo Serquiz que eu recomendo muito o Descarbonário que foi o livro que ele lançou uma semana antes dele partir e é um livro interessantíssimo e ele fala disso porque ele era um militante urbano e muito interessado nessa questão da redução dos gases e ele foi a todos esses encontros internacionais da ONU e eu acho o seguinte politicamente alguma coisa que vem muito acalhar com a eleição do Biden é que os Estados Unidos vão voltar a assinar o acordo de Paris que o Trump havia caído fora então isso é um dado positivo que vem de encontro a toda a luta internacional dessa garotada do clima liderados pela Greta Thunberg que eu acho que a gente não sei quando é a próxima reunião da ONU mas há muito mais que se deve fazer resumindo é pouco pode ser que no calor das reuniões as pessoas achem que as cartas dos documentos são evolutivos mas na prática eu acho que há muito mais o que fazer bom pessoal eu não teria mais nada a comentar eu só tenho agradecer a presença dos dois eu não sei se vocês gostariam de dar mais alguma mensagem mas eu estou bastante feliz com a presença e com a fala dos dois cumpriram com um objetivo nosso que era trazer essa discussão a tona ela está gravada eu inclusive gostaria de pedir permissão para que a gente possa usar essa gravação para que a gente possa divulgar essa gravação junto aos nossos parceiros tanto dentro da universidade quanto aos nossos parceiros de nossa universidade eu acho que vocês trazem uma contribuição de diversas ordens de diversas naturezas sobre o tema que foi tratado aqui queria agradecer demais pela generosidade tanto do Marcel que nos brindou com um texto profundo importante nessa discussão e o quanto a Lucélia também nos trouxe com a vitalidade dela e nos emocionou com as falas e a intensidade e com a lucidez da própria vivência que ela tem e experiência a respeito do tema queria agradecer demais e esperar que todos nós consigamos ultrapassar essa fase tão difícil que a gente está vivendo pelo menos com um mínimo de sanidade ok muito obrigado e boa noite para vocês boa noite obrigada Davis pelo convite obrigada Marcel muito prazer em conhecer você obrigado prazer é meu agradeço a vocês viu oportunidade ainda digo mais que bom que a covid nos obrigou a fazer eventos como esse sem dúvida a gente sai da sala de aula e muitas vezes o debate fica restrito e morre ali porque ele não tem difusão ele está aí quem quiser ouvir meter o pau se for o caso enfim olha estão perguntando aqui teve uma última pergunta se temos tempo olha depende da pergunta se ela for bem objetiva acho que sim qual é a pergunta Mariana vamos ver aqui ela apagou então de qualquer forma eu certamente Marcel e Lucélia esse material ele vai ser usado para para apresentar para outras pessoas para outros espaços e bom super obrigado pela generosidade de vocês a Universidade Estadual Paulista que é uma universidade pública laica gratuita e de qualidade agradece demais a contribuição de vocês muito obrigado Obrigado Cuidem-se Tchau Tchau